Fica chateada, você não postou meu cabelo, você não postou meu cabelo, minha mãe é assim também, ela faz a unha, enquanto eu posto a unha dela cintilante Vira um pouquinho desse lado E aí, o que você está sentindo? Sentindo bem, estou gostando Você queria cabelo porque você estava incomodada consigo É, que eu praticamente não tenho cabelo, né? Praticamente Então, eu queria cabelo Na sua cabeça sem ser lace, sem ser aplique Sem ser aplique e sem ser lace, que eu costumava usar, né? Então, eu queria assim, um mega ré, super natural, bonita E está feliz? Estou feliz, estou muito feliz E como que está a sensação na sua cabeça? A sensação é boa, nem parece que eu estou de mega ré Não sinto, entendeu? Não é igual esses mega ré de antigamente que deixam a cabeça da gente, o couro cabeludo dolorido Então, esse a gente nem sente que foi colocado Ficou muito elegante, viu? Você já usou o que? Você já usou até a peruca, né? É, eu já usei a peruca e quando começou o mega ré de com queratina, eu usei Só que estraga o cabelo da gente demais E fica, logo que põe o couro cabeludo, fica dolorido Quando a gente deita, então, que vai dormir, né? Fica aquele trem muito dolorido, assim Aham, porque marca, né? O couro cabeludo É, e puxa, parece que puxa muito, né? Parece que é puxado Então, esse não, esse a gente nem sente Está sentindo dor em algum cantinho? Nada, né? Sente dor em algum cantinho Fantástico Fantástico Perfeito Perfeito Obrigado Perfeito